Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Michele, aqui do canal Lar de Mãe. Para você que é novo aí no canal, que seja todos bem-vindos, né? Você que está assistindo aí, deixa aquele like para me ajudar, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo o que você está achando do vídeo. O vídeo de hoje é comprinhas para o lar e uns presentinhos que eu ganhei e vou vir mostrar para vocês. Então chega de lá 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 e vamos lá para as comprinhas? Bom pessoal, vou mostrar para vocês que eu comprei para botar azeite, só que daí eu comprei três, porque um é para colocar azeite, o outro vinagre e o outro para botar molho de alho, que eu acho que fica melhor, né? Para a gente segurar. Então aí eu comprei três. Esse aqui eu paguei R$4,99 cada um. Daí foram esses aqui, que eu comprei, né? Daí também comprei um dispenser para botar detergente de louça, né? Eu comprei escuro, preto, porque ali na bancada da minha cozinha, ali da minha pia, tudo é preto. E aí eu queria um assim, não todo preto, mas transparente assim. Daí eu achei esse aqui, daí esse aqui eu paguei R$19,90. Comprei também esse coisinho aqui, ó, para colocar, né? As coisinhas aqui, eu só boto o que quiser. Daí eu vou, acho que vou colocar no meu banheiro, não sei, ali no... aqui na cozinha. Aí eu comprei esse aqui, eu paguei R$2,50. Paguei R$2,50. Gosto dessa cor aqui. Também comprei, né? Para combinar, esse jogo americano. Ó, eu comprei seis dele. Comprei seis joguinhos. Daí, ó. Seis, esse aqui eu paguei R$4,99. R$4,99 foi. Não estou achando o precinho deles aqui agora. Mas eu paguei R$3,99 cada um. É, não achei o precinho. Mas eles estão bem bonitos, ó. Gosto também dessa cor dourada, né? Também comprei aqui para a cozinha, Esse quadrinho que diz tudo que dá na cozinha, né? Que a cozinha é pequena, mas é cheia de amor. Bem bonitinho o quadrinho. O quadrinho eu paguei R$4,99. Só que R$4,99. Quase tudo da mesma cor, né, pessoal? Que eu quero fazer uma decoração aqui diferente na cozinha. E comprei também essa espátula, né, de bolo. Essa aqui eu paguei R$6,99. Eu estava precisando da minha e não tinha. Quem quer, Pê? Por que que tu quer aparecer no vídeo? É? Quer aparecer? Aí comprei essa aqui. Comprei também Essas fronhas. Comprei duas, né? Comprei. Essa aqui eu paguei R$16,90. R$16,90 não, R$16. É só assim, ó. Achei ela bem bonita, a estampa, né? Eu gosto de estampa assim. Bem bonitinha. E aí comprei Essa aqui também é o mesmo valor. Rosa. Comprei duas. Essa aqui eu vou botar a estampa na minha cama. Daí quando eu tiver sala, que é o sofá, daí talvez eu vá mudando, né? Intercalando. Comprei também essa toalhinha de rosto. Ela é bem simplesinha. Foi até bem baratinha. Para ver se eu compro mais outras cores. Mas ela é muito macia, muito boa, né? Porque tem umas toalhas que às vezes a gente compra e elas são ásperas, duras e essa não. Ó. Pra ela assim. Paguei R$7,00 nela. Toalhinha de rosto bem boa. Tecida bem bom. Aí comprei também essa cortina. Essa cortina aqui para a minha cozinha, né? Essa aqui eu paguei R$12,00 só. É bem baratinha, foi. E ela é bem bonita. Para ver se eu vou lá na lojinha. Se tiver mais, eu vou pegar mais uma. Porque ela é um tecidinho bem maciozinho. Claro, ela não vai poder botar na máquina, né? Lavar a mão ali. Porque ela seca rapidinho. E eu gostei da estampa também. Ela é bem fininha. Mas ela é bem boa. Olha que bonito. Eu achei bonita essa estampa. E pelo valor, né? Doze pilos. Eu gostei dela. Bem simplesinha, mas bem bonita. Bonitinha. Ela é de varão, ó. Bem bonitinha. Comprei também Essa capa de galão. Essa aqui eu paguei... Não está o preço aqui? Tá. R$14,99. Ela é bem bonita. Porque a minha nora me deu uma toalha, né? De galinha. E eu achei tão bonita a toalha. E aí eu quero fazer um conjuntinho aqui. De galinhazinha, ó. E aí eu achei esse aqui. E o tecido é bem bom, ó. Eu vou mostrar pra vocês a toalha que a minha nora me deu. Ó. Bem bonitinho. Daí esses aqui foram as comprinhas que eu fiz, né, pessoal? Tem mais comprinhas. Só que eu não vou botar tudo nesse vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Então eu vou mostrar pra vocês, né, agora a toalha que a minha nora me deu. Minha nora Carol, ó. Bem bonita essa toalha que ela me deu. Daí eu quero fazer tudo de galinhazinha, né? Bem bonita, ó. Essa toalha. Boa qualidade. Daí essa toalha que ela me deu. Daí a minha mãe, né, me deu esse regadorzinho que eu achei um amor. Minha mãe é linda. Pode botar uma florzinha aqui, né? Ou outra coisa que você quiser. De cozinha. Bem bonitinho. E ela me deu também esse aqui. Também eu achei um amorzinho. Bonitificador. Também vou botar meus talheres aqui dentro. Bem bonitinho. E a minha tia, né, minha dinda, Guigui, me deu essa blusinha que eu achei um amor. Gosto de estampa assim, ó. Ela é de amarrar. Ela amarra aqui. Mas é bem bonita, ó. E bem fresquinha. Gosto de tecido assim. Ó, que coisa linda. Bem bonito. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas comprinhas e meus presentes. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se você não é inscrito aí, né, vou falar de novo. Se inscreva aqui no canal pra me ajudar, né. E um beijo pra você. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!